O primeiro ponto tratado foi a eleição do presidente e do vice-presidente do grupo. Quem assume a presidência é Janice Krasniak, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Parlamento. Já a vice-presidência ficou com a promotora do Ministério Público, Ariadne Sartori. Entre as decisões tomadas no encontro desta segunda-feira, está a abertura no site da Alesc, de consulta pública para que qualquer pessoa possa contribuir com a elaboração do Estatuto Catarinense da Pessoa com Deficiência. A ideia, desde o princípio, foi ter a colaboração de todas as entidades que atuam na defesa da pessoa com deficiência e em qualquer pessoa interessada em contribuir para o assunto. Então, desde já, vai ser aberta a consulta pública pelo site da Alesc, para que as pessoas possam encaminhar suas sugestões para esse primeiro projeto de lei que está sendo elaborado. Também ficou definida a divisão do trabalho daqui para frente em três subgrupos, que vão tratar cada um de temas específicos como educação, saúde e assistência social e acessibilidade. A próxima reunião acontece no início do mês de maio. A proposta do grupo é reunir, num único documento, todos os dispositivos legais em vigência no Estado, tendo como parâmetro a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, além de ampliar o debate sobre o tema.